Olá Brasil, olá YouTube, olá Facebook, sejam muito bem-vindos ao canal Jota Críticas, eu me chamo João Vitora Silva E aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos, livros e músicas E hoje nós iremos falar sobre um filme bem antigo, bem clássico Porque nesse ano teremos um reboot dessa franquia que tem muitos filmes E alguns meses atrás eu fiz ali uma enquete no meu Insta E a galera quis que eu falasse muito desse filme Esse filme é Hellraiser Renascido do Inferno Essa franquia foi concebida e iniciada ali em 1987 O primeiro filme é muito conhecido, porém eu acho que essa franquia merecia mais Porque só quem entende de terror, quem gosta de terror, realmente conhece muito sobre essa franquia E eu estou muito animado para o que vem aí nesse reboot O Pink Red não vai ser mais interpretado por um homem e sim por uma mulher E isso me deixou muito contente Eu ainda tenho um pouco de receio porque a gente tem ali uma ideia muito mal concebida Por sequência de filmes de terror Mas eu estou com grandes expectativas Apesar que eu sempre falo aqui para vocês que expectativas Gera frustração Mas eu estou me controlando Mas hoje vamos... Vamos falar sobre Hellraiser Renascido das Trevas e não do Inferno Um filme que eu gosto muito É um filme que eu sempre assisto Já assisti milhares de vezes Vamos lá com essa crítica para vocês de Hellraiser Então, depois da vinheta Nós falamos sobre Hellraiser Renascido das Trevas Hellraiser Renascido das Trevas Filme de terror de 1987 Que é dirigido por Cliff Parker Que adaptou de uma série de quadrinhos do próprio escritor O filme é estrelado por Doc Bradley Que faz ali o papel do Pinhead Que é um personagem icônico dessa franquia Juntamente com Sam Chapman E Olive Smith E Ashley Lawrence E na história nós vamos acompanhar Na trama Larry interpretado por Andrew Robinson E Julia interpretada por Claire Riggins Se mudam para a velha casa da família dele Evidentemente, desde o princípio Que é um casal convencional Algo digitalmente desenhado para constatar O comportamento, então, diametricamente oposto De Frank, interpretado por Sam Chapman Irmão sumido de Larry Afeito a conquistas amorosas e jogos sexuais Como atestam as fotografias encontradas no sódio abandonado Mas são necessárias apenas algumas gotas de sangue Derramadas para Frank retornar Deformado de uma dimensão Em que experimentou prazeres e dores extremas Nas mãos dos Cenobitas Criaturas de aparência horrível Que se alimentam do sofrimento humano Ao que me indica, Hellraiser Podia ser uma franquia muito conhecida Como Seis Hebré 13 A Hora do Pesadelo Halloween O Brinquedo Assassino Também O Exorcista Apesar que eu não o encaro como uma franquia E sim como um filme bom E o resto, outros não Tão bons assim A tendência é que esses filmes Eles se desgastem tanto Que a gente fica meio Não sabe o que tá acontecendo Uma das coisas que marca muito esse filme É a direção Que assim, não é perfeita Do Cliff Barker Mas é uma direção muito boa Sabe? E também os efeitos práticos E a maquiagem Sempre me chamou muito a atenção O Cliff Barker Ele usa muito isso em seu filme Aqui a gente acompanha Uma família que se muda para uma casa E dentro dessa casa Retoma algumas lembranças Que a personagem Que a Julia Interpretada pela Claire Rings Ela começa a lembrar De algumas coisas De alguns acontecimentos Que serão primordiais Ali no desfecho da história O Frank Lá no início do filme Mostra Que ele abre uma caixa E ele abre as portas Do inferno E os cenobitos Que são essas criaturas Que já são Muito conhecidas Na cultura pop No caso No universo Ali De Harry É muito interessante Como a gente percebe Como essas Essas criaturas Elas aparecem ali E aí A gente já Entra aqui Na personagem Da filha A Christie A Christie Tem um namorado Tem uma vida muito ali Parece que No filme Ela meio que Tá fazendo uma faculdade Ela acaba Entrando em Algumas confusões Ela vai percebendo Ali Algumas coisas E assim Esse filme Ele foi Muito primordial Na época Em que estavam Em alta Os VHS Esse filme Ele teve Um orçamento Bem pequeno De em torno De um milhão De dólares Ele conseguiu Faturar Em torno De 4,6 Milhões De dólares Então foi um filme Que rendeu Algo muito bom Porém Ele ficou Muito datado Por ser Um filme Muito Que Muito É Pouca gente Conhece Somente Críticos E pessoas Do universo Do terror Realmente Conhece Herase Mas em um público Geral Eu acredito Que Herase Ainda Teve Algumas coisas Que Podiam ser Mais aproveitadas Sendo que As sequências Elas Elas Deixaram De ser Tão bons Quanto os Originais E isso aí Já eu não Vejo Culpa Da franquia Porque a gente Entende Que Infelizmente Hoje Sequências De filmes De terror É um fato Sempre vão Ser Inferiores Que os Originais Então A partir Disso A gente Vai acompanhando Que a Christy Ela acaba Descobrindo Que a sua Mãe Tá ajudando Alguém Mas ela Ela tem Uma imagem Muito Estranha Tem uma Reviravolta Ali Que acaba A gente Percebendo Que esse Filme Ele tem Um elemento Muito Primordial Que os Outros Filmes De terror Desse Portitinho A maquiagem Ela É Ela ajudava A contar História A maquiagem Ela ajudava A trazer Um aspecto Muito Terrorífico Um aspecto Muito Dramático Até Sabe Porque A maquiagem Ali Principalmente No terceiro Ato Vamos Vamos Perceber Que Essas Coisas Ajudaram A criar Uma espécie Narrativa Mesmo A narrativa Ela Equilibrava Muito Nisso A narrativa Ajudava A Você Compreender Toda A complexidade Que No roteiro Não é tão Complexo Mas A gente Entendia Essa complexidade Para mim Esse é um filme Clássico Assim Que ele merecia Mais reconhecimento É um filme Que eu gosto Muito Está no meu Top 10 De melhores Filhos de terror A direção Aqui Eu adoro A maquiagem A trilha Sonora Também E a fotografia Aquela fotografia Mais dark Mais escura Os Cenobitas Quando eles Aparecem Pela primeira vez É um grande Shop Os cenobitas Eles são Personagens Que a gente Não pode confiar Muito Sabe Tanto que Tem uma cena Em específico Que a Christy Ela Ela vai Literalmente Ela entra Ali no inferno E ela precisa Mostrar Para os cenobitas Quem eles Estão procurando E quem eles Estão procurando É o Frank Que Ele vai se Desmanchando Assim Sabe E é muito Interessante Como a equipe De maquiagem E também Os efeitos Práticos Daquela época Ajudavam Muito Nesse sentido Então Eu finalizo Essa resenha Dizendo que Hairazer É um clássico Incontestável Nem tanto Mas é um clássico Que tem que ser Mais assistido Apesar que Grande parte Das pessoas Conhecem A história Eu pretendo Analisar Todos os filmes Aqui no canal Se vocês Quiserem Já Vai deixando Porque Isso ajuda Muito Meu trabalho Aqui Já deixa O like Se inscreva No canal Ativa O sininho Porque Vamos aí Chegar Aos mil Inscritos Ainda Esse ano Eu tenho Certeza Não Mas Eu Estou Com Grandes Convicções Que Isso Vai Acontecer Mas Já Vai Deixando O like Já Compartilha Com 2.5 Então E aí E você Já assistiu Racer Não assistiu Se já assistiu Conte aqui Para mim Qual foi A sua Experiência Leia Seu like Se inscreva E Eu te vejo Em mais um novo Vídeo Aqui no canal Jota Criticas Até a próxima E até o próximo Jota Criticas Valeu E até a próxima Tchau